Pois, muito bem. Olha aí, mano, finalmente consegui aqui um produto da marca TRC. Hoje vamos conhecer a 5508, uma pequena torre de áudio interessante, parece bonitinha, várias funções. Caramba, tem um tempão que eu estava tentando contato com a TRC, mas nunca consegui. E aí, de repente, o pessoal me acha no Instagram, trocamos uma ideia, e aí a TRC me forneceu três de seus aparelhos. Esse aqui vai ser o primeiro, os outros dois, aos poucos, eu vou postando aqui no canal, tá bom? Enfim, bora conhecer. Dentro da embalagem vem aqui o certificado de garantia, vem esse saquinho, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Cabo USB para carregar a bateria da caixa de som, controle remoto, ok. E um guiazinho, um pequeno manual de instruções ensinando a operar os recursos da caixa de som da TRC. E voilá, está aqui a pequena torre 5508 da TRC. Caramba, né? E, mano, peraí. Ela é absurdamente leve. Cara, chega a ser ridículo, mano. Sério. Muito, muito leve. Ou seja, ela só tem só tamanho mesmo. Seus componentes internos devem ser simples, né? Embora aqui tem dois atufalantes e tal. Vamos olhar, então, aqui mais os detalhes. Olha, cara, olhando de frente, é inegável que rola uma inspiração no design de algumas torres de som da Sony. Por exemplo, é o caso da V72D. Olha nessa foto aí, tá vendo? Realmente é bem parecido, não é? E aí a TRC adquiriu esse design aqui, né? Que se parece bastante. Bom, chegando mais perto, neste espaço aqui, isso eu acho uma coisa muito ruim, cara. Eu acho não só feio, eu acho grosseiro. É um design de plástico imitando dois alto-falantes, dois tweeters. Na verdade, aqui não tem nada. São dois falsos tweeters. Descendo, temos duas woofers. O que eu achei ainda bem interessante é que não é um cone seco. Deixa eu ver se consigo chegar perto ali. Olha lá, tem um amortecedorzinho. Me parece que é de espuma. Não é de borracha, não. É uma espuma. Enfim, é um woofer padrão. Duas, na verdade. Aqui vai emanar todas as frequências. Médios, agudos e graves. Entre essas duas mini woofers, temos aqui uma espécie de dutinho de ar. Nesse caso, ele é realmente aberto. Eu posso ver dentro da caixa de som. Eu até imagino que isso aqui, de alguma forma, vai auxiliar, vai ter um pouco de vazão de ar. Porque esses alto-falantes, através desses amortecedores aqui, eu acho que vai rolar um pouco de excursionamento. E aí, quando excursiona, vai ter um sopro e uma sucção de ar, talvez, auxiliando na acústica dessa caixa aqui. Bom, essa caixa de som é todinha de plástico. Nada de especial material, não tem nenhum grande acabamento. É plástico, inclusive, na frente dos alto-falantes. Essa grade aqui, essa tela, também é de plástico. Na parte de trás, não temos nada, a não ser um adesivinho da Anatel aqui, né, ok? E um selinho aqui, equipamento de radiação restrita. Eita! Ainda na parte de trás, só que na parte de cima, temos uma empunhadura que é pra transportar a caixinha por aí. Mas, cara, eu já disse que ela é leve pra caramba. Em cima dela é onde ficam todos os comandos. Temos aqui um botão giratório para controlar o volume da caixa de som. Um display digital pequenininho, parece um display de rádio relógio. E neste painel temos alguns botões, deixa eu ver. Retrocesso, playback e pausa, avanço, o botão que ativa as luzes e troca as funções da caixa. O mesmo botão que controla o playback e o pausa também funciona para ativar a função TWS, que é aquele recurso clássico do Bluetooth, né, que faz a caixa de som se conectar com outra pra ampliar um pouco mais a experiência e a potência. Temos um plugue P10 para ligar o microfone, um slot para cartão micro SD, esse pequeno orifício, na verdade, é um LED indicativo da bateria, um slot USB-A para ligarmos aqui pendrives, um slot USB micro para ligar o carregador, e uma antena retrátil, deixa eu ver aqui, é, pra poder usar a rádio FM. Ah, sim, e aqui na base da caixa de som, temos uma peça de acrílico imitando, na verdade, um calendoscópio, porque, olha lá, bem no meio tem um sisteminha de luzes LEDs que vão ficar piscando para poder animar, mais uma vez, imitando o conceito da Sony, porque a V72D também tinha um jogo de luzes LED que ficava ao redor dela. Vamos ligar para ver, nessa chavinha aqui, ó, empurrou para a direita, acendeu o display no modo Bluetooth, acendeu uma luz azul em volta do botão de volume, e os alto-falantes estão piscando loucamente, sem ritmo nenhum, e a base, o calendoscópio, né, também fica piscando aqui, bem doidão. O botão que controla as luzes, ele só dá duas opções, ou elas ficam acesas, né, piscando, ou, basicamente, desliga. Eu gosto quando a caixa de som tem luzes, mas não assim, não tem ritmo nenhum, elas apenas piscam, como se fossem uma árvore de Natal. Seria legal se as luzes piscassem conforme o ritmo da música, ou então se houvesse algum microfone aqui perto, para poder ajudar os LEDs a reagirem conforme o sinal sonoro que emanam dos alto-falantes. Ao apertar o botão de modo, ele troca para o FM, não tem nenhuma estação aqui estalizada, vou puxar um pouquinho a antena, e aí, como é de praxe desses aparelhos, né, o botão play geralmente faz a busca automática das estações. Aperta o play, segura. Ah, isso aí. E aí ele vai buscando, então, os sinais mais fortes, né, para poder memorizar aqui nesse circuito. Eu não sei quantas estações ele memoriza. Eu desaprovo, cara, esse tipo de sintonizador automático. O ideal é que você tenha total liberdade para acessar o dial das frequências das rádios. E aí ele acaba ocupando todas as poucas memórias disponíveis para armazenar as rádios FM. E aí você não consegue ouvir as rádios mais distantes do dial. Eu super desaprovo e eu aconselho as marcas a não usarem esse tipo de dispositivo, onde ele busca automaticamente as rádios FM. Deixe que a gente localize manualmente o dial, aí sim façamos ao nosso gosto a memorização das rádios. No quesito acabamento, a tecla é ok. Eu confesso que eu pensei em encontrar um produto muito mal feito, com rebarbas nos plásticos. Bom, aqui estão as conexões plásticas, né, também nada impressionante. Tem um pouquinho de rebarba, mas não está tão grosseiro quanto eu pensei. Agora, o botão de volume é bem feinho, né, ele tem aqui uma junção plástica solta, está vendo? Mas, de novo, né, pelo preço, pelo custo, pela proposta de ser baratinho, né, um aparelho para quebrar um galho, não dá para esperar realmente muito acabamento primoroso. No escuro, aí o calendoscópio fica um pouco mais visível. Até que é bonito, né. A minha reclamação realmente é porque ele não pisca de forma rítmica, ele fica só acesado. Mas dá uma iluminadinha, até que tenha aqui a sua graça, o seu charme. Quando eu aperto o botão modo aqui, ó, cadê? Ele troca para o... Cadê? Cadê? Aqui, ó, para a opção em linha. Estranho que eu não achei nenhum conector aqui para usar o padrão em linha, né. Aqui o P10 é para ligar uma guitarra e o microfone. Não sei por que a opção em linha. Agora, sobre a potência dela. Conforme o que diz a TRC, esse produto, né, a 5508, atinge até 80 watts de potência RMS. Eu liguei aqui o carregador para ver se a caixa de som iria se desligar, mas não é o caso não. Ela funciona mesmo com a tomada ligada, né. Deixa eu conectar aqui o pendrive. Vou fazer um testezinho rápido. Ah, muito bem. Então, mesmo durante o carregamento, ela vai executar normalmente as funções dela, né. Vai executar a música tranquilamente. Aqui pelos comandos principais, eu não tenho como passar as pastas, né. Os botões, basicamente, vão avançar as faixas. Está vendo? Estou avançando ou voltando a música. Pelo menos, os botões de avanço e retrocesso controlam o tempo. Então, se eu apertar e segurar, olha lá, eu consigo avançar o tempo da música e também consigo voltar. Agora, pelo controle remoto, eu tenho aqui uns botõezinhos numéricos, aqui, ó. Onde eu posso defender, pelo menos, o número da faixa que vai ser executada. Então, sei lá, eu tenho aqui um pendrive com 50, 100 músicas. Eu ponho aqui 45, música 22, 123. Aí ele vai até o arquivo musical da ordem que eu coloquei aqui. Também por aqui, eu controlo as luzes, controlo a função de repetição. E tem um botãozinho de equalizador, que aí eu achei interessante. Bom, o sensor infravermelho está aqui em cima. Então, eu tenho que apontar o controle aqui para cima. Dentre as opções do equalizador, vamos ver aqui, ó. Tem o pop, tem o rock, jazz, classic, esse não sei o que que é. E esse nor aqui é um pouco mais flat. Eu gostei mais do rock. No rock, eu tenho um pouquinho mais de intensidade dos graves. Pouca coisa. E um pouquinho mais também dos agudos. Nada que seja, nossa, que incrível, mas melhorou um pouquinho. Agora, a bateria realmente tem números bem fracos, com desempenho bem a desejar. Olha só, se você manter o volume da caixa em até 50%, metade do volume, ela pode funcionar entre 90 e 120 minutos. Agora, se você aumentar para 100% do volume, ela vai suportar no máximo 90 minutos de reprodução de música. Isso com as luzes apagadas. Porque se você acender os LEDs, com 50% do volume, ela vai durar de 70 a 90 minutos. Se você aumentar para 100%, ela vai aguentar de 50 a 60 minutos apenas. Pouquinho, né? A bateria tem apenas 1.200 mAh. Agora, o tempo de carregamento, que ela usa um carregador de 5 volts a 2 amperes no máximo, né? Vai ser de 6 horas. Cara, é muito tempo, demora demais para carregar. Mas, fazer o quê? Deixa eu testar agora a qualidade de captura do microfone. Vamos lá. Já conectei ali o plug. Liguei aqui. E aí, essa... Ah, até aqui funciona. Quer dizer, tem que funcionar, né? Básico. Não tem nenhum controle aqui em cima de eco. A coisa que tem um leve reverbzinho aqui nela. Não tem o controle individual do microfone, né? O controle principal da caixa é o controle principal do microfone ao mesmo tempo. O gabinete de plástico não suporta a vibração da minha voz, que é mais grave, né? Eu sinto o plástico aqui vibrar em algum ponto, que é bem irritante. Não sei se vocês conseguem escutar aí. Tem uma vibração aqui. No geral, é isso aqui, ó. Tá vendo? Se de repente eu quiser brincar de karaokê, levar isso aqui na rua, pra... Eu também vou fazer louvores. Eu falo muito em fazer louvores, porque tem muita gente que me segue no canal e se interessa por caixas de som como essa aqui, pra justamente usar em cultos religiosos, né? E como disse, né? Ficar louvando ao Senhor usando essa caixa aqui. E, pelo jeito, essa aqui, nesse sentido, até que funciona bem. Não é nada horroroso, não. Só não tô impressionado. Bem, pessoal, coloquem agora fones de ouvido pra tentar ter uma ideia de como que é a qualidade sonora da 5508 da TRC. Beleza? Então bora! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, pessoal, o que falar da 5508 na TRC? Ela é isso aqui. Não tem muito o que entregar, né? Ela faz o básico. Ela tem um sonzinho, dá pra ouvir música, beleza. Pode ser sua caixa de som aí em momentos de festinha, com os amigos. Por ela ser portátil, ter bateria, dá pra levar por aí. É uma caixa que compensa. Pelo preço baratinho dela, é legal, sabe? Ela tem um médio muito evidente. Pouco grave, pouco agudo. É que também esse gabinete não entrega quase nada de SPL. A acústica aqui do plástico não tá ajudando. Quando você aumenta demais o volume, algumas peças plásticas começam a vibrar. Mas, cara, não é um produto que empolga, entende? Porém, aquela coisa, né? Eu não tô aqui pra ficar crucificando os aparelhos. Eu sempre gosto de apresentá-los. E é uma caixa de som que funciona. Pode pôr num barzinho, pode ficar na beira da piscina, pode pôr na sua casa. É uma caixa de som básica. Você que não espera muito a qualidade de som, vai ter aqui uma entrega satisfatória de som, pra poder ficar curtindo suas músicas. E por falar em som, ela tem uma equalização limitadíssima. Quase não tem grave, ela entrega muito médio e pouco agudo. Os alto-falantes tentam fazer até um trabalho interessante, mas o gabinete não ajuda. Não tem SPL, não tem reverberação. Lógico, se não tivesse nada pra apoiar os falantes, ia sendo a pior. Isso aqui ainda gera um pouco de acústica. Mas é um produto muito limitado. Por outro lado, é uma peça barata. Bacana pra investir se você não tem nenhum radinho melhor do que isso aqui. Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação da 5508 da TRC. Uma pequena torre de som, bacaninha, quebra um galho. E eu acho que é isso, basicamente isso. Se você curtiu esse vídeo, então me ajuda. Clica aí no joinha, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal. Bom, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.